Fiz outra trollagem vendendo geladeira, dessa vez pra mãe da minha melhor amiga. Saber se já pode ir e levar, ou que horas. Também queria saber a forma de pagamento. Meu amor, se eu fosse comprar uma geladeira, não seria uma geladeira velha. Lógico que seria uma geladeira da loja, novinha. E por cima, essa daí é muito antiga pra mim, entendeu? Você tá morrendo de saber. Não gosto de coisa antiga, minhas coisas é moderna. A hora encomendou a geladeira, falou que ia querer ir lá no grupo de ventas do Facebook. E agora tá querendo ser caloteira. Toma vergonha de sua cara, que eu nunca comprei nada em grupo, quando eu quero comprar uma loja. Caloteira é você, que tá aí, mostrando essa geladeira velha aí. Que jamais eu vou comprar uma geladeira velha dessa. Me respeite, procure o seu lugar, moça. Uma geladeira dessa, joga no lixo, eu não fico aí postando ela pra vender pra ninguém, não. Toma vergonha de sua cara. Toma vergonha na cara que a senhora que pediu a geladeira e agora tá falando que não quer. E ainda está humilhando a minha geladeira. Só vou te levar na justiça por causa disso. A senhora falou aquele dia que não tinha geladeira e que tava passando necessidade. E agora tá querendo dar uma de bozona. Problema seu, que você vai pra justiça. Me respeite, procure o seu lugar, que eu nunca comprei geladeira usada. Se eu quiser uma geladeira, eu comprei uma geladeira nova. Me poupe e procure o que fazer. Vai procurar uma atividade na vida. Vai se lascar pra lá, tomando seu rabo, sua safada. Como de fato, na minha casa eu tenho três geladeiras novas. Você não quer uma emprestada, não te empresta. Você quer? Eu posso até te emprestar. A senhora, eu tô me envergonhando na cara, porque a senhora garantiu que queria geladeira. Falou que tava em estado de pobreza e que não tinha geladeira. Que essas coisas estavam perdendo, agora você não quer? Só isso daí é calote, que a senhora tá aplicando, tá bom? Estar de pobreza? Você deve estar confundindo as bolas, não é não, minha filha? Me poupe, porque eu tô aqui pra ajudar os pobres. Eu ajudo as pessoas humildes. Como é que eu tô falando isso? Toma vergonha em sua cara, vai procurar pra fazer. Eu vou bem olhar o telefone aqui de quem é, pra me ligar depois. Vou denunciar, viu? E vou falar. Eu que vou denunciar seu telefone e ainda vou colocar você na justiça. Porque eu tenho provas e que a senhora disse que queria geladeira. Você tá morrendo de saber que pró-te é crime, né? E eu vou denunciar e vou falar. Vou pegar o número aqui pra me falar quem é que tá me ligando aqui pra fazer esse tipo de coisa. Quem tu deve tá precisando é você, então sua mãe, né? Pra mim, vai se preocupar com sua vida, vai procurar o que fazer. Estou lá no grupo do Facebook que falou que queria geladeira e agora eu tô aqui querendo me humilhar. Tô morrendo de medo, minha filha. Acho que essa noite eu não vou nem dormir. Preocupada com o que você tá achando, deve achar. Vai denunciar, fazer o que você quiser. Porque eu tô aqui, depois você me liga, viu? Beijo. Beijo, baby. Baby, quando você conseguir vender a geladeira, aí você me chama e me avisa, viu? Porque eu acho que eu não vou nem dormir essa noite preocupada com essa venda dessa geladeira. Se você não conseguir vender até amanhã, aí você me fala que eu vou conseguir vender pra você, viu? Beijo no ombro. Beijo, baby. Senhora, pare de ser debochada porque a geladeira é sua. A senhora já confirmou que ia querer. Deixei de vender pra três pessoas pra poder vender pra senhora. Eu em casa? Imagina, meu amor, estou no resort. Eu sou chique. E você acha que eu estaria em casa uma hora dessa? Imagina, estou no resort. Se quiser falar comigo pessoalmente ou então me ligar, você marca primeiro. Você me liga avisando o horário que você quer falar comigo, viu? Porque eu não estou disponível pra falar com ninguém, não. Porque agora eu estou relaxando. Estou na massagem daquelas. E essa geladeira pode deixar que depois a gente vende.